Música Ex-Combat no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Aqui na cidade de Fortaleza, Ceará Vou conversar com Thalisson Soares, campeão da faixa preta absoluto leve Né Thalisson, levou o cinturão aí, o que você achou do campeonato? Pra você foi bom, né? Fazia um tempo que eu não competia pano, só focado no MMA Então decidi participar do Campeonato Brasileiro, um evento que sozinho organiza Muito organizado, né? Então valeu a pena eu estar aqui competindo, trouxe meus alunos E graças a Deus consegui sair com o título Meu inesperado, enfrentei adversário duro lá na final, mas graças a Deus deu tudo certo Você veio com seus alunos, quantos mais ou menos? Eu trouxe aproximadamente 10 alunos, porque o gasto é muito alto Você veio de onde? De Areia Branca, Rio Grande do Norte Areia Branca? 4 horas daqui de Fortaleza No MMA lá você está lutando, já lutou, tem luta marcada? Não, não tenho luta marcada, mas aproximadamente eu acho que vou lutar em julho Julho, né? Julho, MMA Beleza, então Cara, quer agradecer algum patrocinador? Quero agradecer primeiramente a Deus que me deu a oportunidade de estar aqui E agradecer também a minha família que me deu todo o apoio Meu patrocinador da Drogaria Milagrosa, que está me assistindo na parte de suplementos Meu nutricionista Renan Tavernar E a Prefeitura de Areia Branca também que está dando a força Espero que a gente possa fazer uma ligação, melhorar e crescer mais com a Prefeita Luana Bruno lá Como é que é o nome do Prefeito? A Prefeita Luana Bruno Luana Bruno e o Secretário de Esporte, você lembra? César Secretário de Esporte César e a Prefeita Luana Bruno, parabéns aí Valeu a pena, atleta de MMA, veio aqui para o brasileiro Está levando o cinturão aí Tu está fera do cinturão, né? Pega cinturão no MMA, cinturão no campeonato de jiu-jitsu, está bom, né? Está bom, graças a Deus tem que dar tudo certo Esse é o trabalho que a gente está fazendo junto com o meu irmão lá na academia Professor Tiago Barreto, Bruno Barreto, ainda todo apoio a gente Graças a Deus está tudo certo para a gente Pedir aí à Prefeitura próximos eventos, apoiar a equipe dele aqui que já mostrou serviço A galera veio aqui mesmo, lutou Tem muita gente que pega, eu sei que tem muita gente que pega dinheiro, não faz nada Mas os meninos aqui, ó Vieram aqui, usaram bem o dinheiro público e estão levando Uma premiação difícil aí para a Areia Branca Parabéns aí, cara Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Aqui na cidade de Fortaleza, Ceará